A APAI foi a única entidade interessada em administrar o Terminal Urbano Municipal que foi construído ali na Avenida Rosário Congro e nesse período agora com a volta às aulas o transporte público tem registrado um aumento no número de passageiros O Terminal Urbano de Transporte Público instalado na Avenida Rosário Congro em um dos galpões da antiga ferrovia no centro da cidade desde esta segunda-feira está servindo de ponto para os pacientes oncológicos que vão para Campo Grande Barretos O terminal está pronto desde o ano passado, mas até agora não entrou em funcionamento A APAI foi a única instituição interessada em administrar o novo Terminal de Embarque e Desembarque Urbano O terminal, como a prefeitura não pode, digamos assim, criar um atendimento direto ao público para ter remuneração, vai ser cedida a alguma empresa, a entidade, sem fins lucrativos para que ela capte recursos ali para tocar os eventos que ela tem dentro desse contexto Mas até agora a única que sinalizou interesse só foi a APAI e estamos aguardando como vai ser o desenrolar disso uma vez que hoje ela já toca a rodoviária também Atualmente o serviço de transporte público está sob a responsabilidade da empresa Rabone que foi contratada para fazer o transporte de passageiros no perímetro urbano A prefeitura fez um novo contrato emergencial com a empresa e deve renovar o contrato, como explica o proprietário Foi feito um aditivo para mais de 60 dias, que vai até 7 de abril E vocês pretendem continuar? Sim, vamos... pretendem, estamos esperando aí a publicação da prefeitura, né? Mas a gente tem interesse em continuar assim O serviço de transporte público sempre foi alvo de reclamações por parte dos usuários bem como das empresas que prestavam e prestam serviço atualmente As empresas alegam que o número de passageiros que utilizam o transporte público é baixo Segundo o empresário, com a volta às aulas, o número de usuários aumentam Eu creio que melhora, tem que melhorar Tem que arrumar um jeito que o pessoal utilize mais os ônibus Até isso acontecer, o transporte andar sozinho Hoje é impossível, né? Tem que ter um custeio da prefeitura ajudando Agora a gente tem visto que nesse período de aula aumenta mais o movimento, né? É, aumenta, conta dos alunos aumenta, né? Os movimentos Mas o pagante na catraca, ele continua a média normal por mês Em torno de 3 mil pagantes na catraca É pouco, né? É pouco, para o usuário da cidade é pouco Aí tem o usuário da indústria, que aí já é um volume um pouco maior Da indústria aí, atinge em torno de 7 a 8 mil por mês Devido a reforma da escola Fernando Correia, que está funcionando provisoriamente no prédio da faculdade EMS Muitos alunos estão utilizando o transporte público para ir à escola O poder público está arcando com o serviço para que os estudantes não paguem Uma orientação boa para passar para os pais dos alunos É que todos os alunos que pegam nos bairros Com exemplo, Guanabara, o IP, a linha do Vila Verde, a linha do Bela Vista E a do Paranapungá, que é a linha do Vila Nova Todos os alunos que deslocar até a praça, integrar com o ônibus da Vila Piloto Ele vai sair direto da praça, fazendo o itinerário da Vila Piloto Para passar em frente a EMS E, além disso, vai ter dois ônibus que saem da praça e que vão para a indústria Esses dois ônibus vão passar pela Fernando Correia Onde vai pegar o restante da demanda, na parte da manhã E vai ter o trajeto ali da Fernando Correia pela Egito Tomé Até no Vila Alegre e do Vila Alegre na faculdade Até no Vila Alegre